Olá a todos, hoje eu vou fazer a colheita de algumas carambolas, essa é uma carambola enxertada, carambola mel, está num vaso de uns 20, mais ou menos 25 litros, esse galho que é o galho mais alto tem mais ou menos 1,60 a 1,70 de altura e deu bastante fruto, aqui foi atacado já por algum passarinho, então eu vou colher essas que já estão amarelas, então eu vou colher aqui ó, colher essa aqui, uma ótima frutífera para vaso, como eu falei ela enxertada, ela foi enxertada esse pedacinho aqui, quando eu comprei ainda estava com o plástico do enxerto, aqui já está bem cicatrizado já o enxerto, aqui ó, essa é a segunda colheita deste pé, colhi dois, quatro, seis frutos, o tamanhozinho do pé é os frutos até que bem grande e ficou um aqui, deu bastante flor, é, tem aqui ainda, é, botão floral aqui e aqui também, não sei se ela vai florir de novo, é, eu tenho duas carambolas aqui, essa aqui é enxertada e uma outra que está lá no fundo que não é enxertada, que é comum, e aqui não é enxertada, está bem maior, está mais ou menos assim de altura, mas ainda não deu flor, eu espero que este ano, no máximo ano que vem ela já já vai começar a florir, então este é o vídeo de hoje, a colheita só dessas, dessas carambolas, sete carambolas, maior essa daqui, precisando começar a colher um pouco antes do ponto, que os passarinhos estão atacando os frutos, frutos, não só da carambola, outros frutos também, de outras frutíferas, aí este é o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e acionar o sininho, para sempre te amo de novo você receber uma notificação, lembrando que tem a página lá no instagram também, o mar do ed, é só ir lá e seguir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.